Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. A Polícia Federal deflagrou no Amazonas e 17 estados a operação cabreira de combate ao compartilhamento e posse de material pornográfico infantil na internet. O repórter Fred Rocha está na sede da Polícia Federal, no Dom Pedro, e traz os detalhes. Desde cedo, a movimentação é intensa aqui na sede da Polícia Federal. A operação cabreira foi deflagrada no Distrito Federal e em 18 estados brasileiros, dentre eles o Amazonas. 370 policiais federais estão pelas ruas do país, cumprindo 93 mandados de busca e apreensão, duas prisões preventivas e uma condução coercitiva, que é quando a pessoa é trazida para a sede da PF, ouvida e depois, se for o caso, liberada. Os crimes estão relacionados à posse de imagem e vídeos de pornografia infantil compartilhados na internet. Esta operação se deu início depois que a Polícia Federal de Brasília levantou informações sobre crimes desse tipo pelo país. Então, não necessariamente os casos desta operação estão relacionados. O nome da operação cabreira leva o nome da brasileira Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma menina de 8 anos que foi sequestrada, violentada e brutalmente assassinada no dia 18 de maio de 1973. Até hoje, este crime permanece impune. Mais informações desta operação da Polícia Federal, você vai conferir durante os nossos telejornais. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. No Amazonas foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Mas durante a ação, pessoas foram presas em flagrante e pela posse de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil. Um turista americano foi assaltado e esfaqueado no centro da capital. Ele ainda está internado em um hospital de Manaus. Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Quatro já foram presas. O crime aconteceu neste trecho da Avenida Getúlio Vargas. Este vídeo mostra a ação dos bandidos. A tentativa de latrocínio foi durante a madrugada desta quarta-feira. O turista norte-americano foi abordado em frente a este restaurante. Os criminosos o esfaquearam no tórax e fugiram do local. Curtis Tickson é antropólogo. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto e está fora de perigo. A Embaixada dos Estados Unidos presta auxílio à vítima e não quis comentar sobre o caso. Segundo a polícia, cinco pessoas participaram do crime. Quatro já estão presas, entre elas um travesti. Nessa noite que aconteceu o fato do roubo, a travesti foi presa e após a nossa ação Monte Cristo foi localizado umas três pessoas envolvidas, a qual foram presas, identificadas e levadas à delegacia. Os lojistas dizem que assaltos na área têm sido comuns e na maioria das vezes é durante a madrugada. Todo dia pela manhã acontece arrastão aqui na parada de ônibus. Todo dia eles estão com arma de fogo e todo dia estão assaltando aqui pelo centro. E agora pela manhã a Polícia Civil apresentou os dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime contra o turista norte-americano. Você acompanha mais detalhes desse caso no programa agora e no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Noite de desespero, bandidos armados invadiram uma escola estadual no Santa Etelvina, na Zona Norte. Levaram objetos de alunos e funcionários. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, o crime aconteceu por volta das 8h da noite desta quarta-feira, nesta escola estadual Otávio Mourão, que fica localizada aqui na rua Sete de Maio, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Segundo uma aluna que não quis gravar entrevista, quatro homens invadiram o local e anunciaram um assalto. Apenas dois homens do grupo estavam com armas de fogo. Eles pediram principalmente celulares dos alunos e funcionários, mas também chegaram a levar outros pertences. Uma testemunha disse que chegou a ouvir tiros de dentro da escola. Alguns alunos chegaram a ser agredidos. A Seduc confirmou o assalto por meio de nota e afirmou que ninguém ficou ferido. A secretaria disse ainda que a polícia foi acionada para procurar pelos infratores. Os alunos e funcionários registraram o boletim de ocorrência no 26º DIP. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E ontem o governo do estado lançou o plano emergencial de saúde para o Amazonas. A ideia é zerar as filas de espera para exames, consultas e cirurgias. O investimento total é de 150 milhões e conta com recursos federais. Charline dormiu na policlínica da Codajás. Ela queria exames para a mãe. Não conseguiu. Nem fui em casa ainda. Eu fui na Araújo Lima resolver outras coisas da mamãe. Eu já guardei a minha vaguinha ali, que eu já sou a quinta já. O pior é que esse problema atinge muitas outras pessoas. Aqui com os PCV de noite está cheio de idosos, cheio de crianças, cheio de gente dormindo aí para conseguir marcar uma consulta. Agora, a intenção do governo é zerar a fila de espera. Hoje, mais de 137 mil pessoas aguardam por consultas ou exames aqui no estado. E 7 mil pacientes estão na espera por cirurgias. O governo quer também descentralizar a compra de medicamentos para diminuir os custos. Só no ano passado, foram gastos mais de 200 milhões com esta compra. Tornar a SEMAS não só um almoxerifado, mas sim a central de distribuição dos medicamentos para as unidades de saúde e também para as unidades do interior. Além disso, o estado vai inaugurar 300 leitos no Hospital Delfina Aziz. O prazo é de 45 dias. A ideia também é reestruturar o centro de hemodiálise da Fundação Hospitalar Adriano Jorge, para atender os renais crônicos. Outro plano do governo é renegociar contratos e aumentar em 25% a parceria público-privada. Já nos municípios, a ideia do governo estadual é fazer uma parceria com as prefeituras para reforçar as redes municipais de saúde, evitando assim que casos de baixo grau de complexidade sejam direcionados para a rede estadual de saúde. Quando o paciente não é atendido bem na rede básica, ele vai para a média e para a alta complexidade. Então, se esse problema não for resolvido na origem, ele vai custar mais caro para o estado, porque esse paciente vai agravar. Então, a ideia é fazer um trabalho junto às prefeituras na prevenção, no atendimento da rede básica, para diminuir os atendimentos na média e na alta complexidade. O plano deve ser cumprido em até 90 dias. Davi Almeida anunciou mais mudanças no secretariado. O ex-vereador Alonso Oliveira assume a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH. Algemiro Lima, que era secretário de Educação, vai ficar à frente do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. As duas mudanças já foram publicadas no Diário Oficial. E vamos ao futebol. O gol ontem, em partida pelo Brasileirão Feminino, na Arena da Amazônia, o time de Iranduba venceu o Aldax de São Paulo e manteve a liderança do grupo. Apesar de poucos torcedores na Arena da Amazônia, quem foi prestigiar as meninas do Iranduba estava confiante. E pela sequência de vitórias das atletas, Ana já tem até uma certeza. Mulher sempre joga melhor. Logo no início da partida, o time paulista foi com tudo e já começou a atacar. Mas quem disse que o Hulk da Amazônia se intimidou? As meninas também colocaram para cima. E em uma dessas, quase que sai o primeiro gol. É, mas não demorou muito. Natália, do Aldax, fez um gol contra e abriu o placar para o time amazonense. Iranduba 1 e Aldax 0. Nesse primeiro tempo, o Iranduba estava mais forte. E as jogadoras fizeram vários lances contra o gol. O Iranduba definiu o jogo ainda no primeiro tempo. Continuaram partindo para cima das adversárias, até que Camila e Dani fizeram mais dois gols para o time. Fim do primeiro tempo, Iranduba 3, Aldax 0. No segundo tempo, o objetivo do Iranduba era segurar o placar. Por isso, o Hulk da Amazônia acabou abrindo margem para Aldax, que fez um gol. O time amazonense até criou outras chances de gols. É, as meninas mostraram mais uma vez que é difícil derrotar o Hulk da Amazônia em casa. A vitória acabou sendo bem menos complicada do que se imaginava. Iranduba fechou a partida com 3 e Aldax 1. O Hulk da Amazônia tem a melhor campanha da competição. E com mais essa vitória, o Iranduba já soma 33 pontos e continua na liderança do grupo 1 do Brasileirão Feminino. Graças a Deus também eu consegui um gol, porque a partida, eu não fiz uma partida bem, mas o que importa é a vitória de hoje e os 3 pontos. O Iranduba já está classificado para a próxima fase da competição, mas antes ainda tem dois jogos pela frente. A gente não vai ter jogos fáceis. Nosso time tem superado os adversários, mas nos treinamentos, no dia a dia, se preparando. E eu acredito que as meninas estão de parabéns. A campanha que elas estão fazendo, estão de parabéns. O público que está comparecendo para prestigiar está de parabéns, a diretoria está de parabéns. E a gente tem que ter os pés no chão, ter bastante humildade para a gente continuar trabalhando todos os dias para conseguir os resultados que são importantes para a gente. Desde o início a gente buscava classificação. Então a gente já vem classificado há duas rodadas atrás. A gente botou o objetivo de classificar em primeiro. Então a gente está pensando na segunda fase, mas ainda não, porque a gente tem dois jogos para classificar em primeiro lugar. E depois a gente vai pensar na segunda fase. Agora a equipe amazonense vai enfrentar o São Francisco da Bahia no Nordeste. O jogo vai ser no dia 24 deste mês. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã.